Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos refletir juntos o evangelho dessa quarta-feira da quinta semana da Páscoa, que está lá em São João, e diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, em vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus nesse evangelho tão bonito que nós escutamos hoje e com falas tão claras de Jesus, que é um evangelho que se auto explica praticamente, né? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos e o meu Pai é o agricultor. Então, dentro dessas três imagens, vamos fazer a nossa reflexão hoje aqui. Meus irmãos, Jesus é a videira verdadeira. É o tronco verdadeiro. O único no qual vale a pena a gente se unir, se enraizar e querer buscar a seiva da vida, da fé, a essência das coisas. Ele é a videira verdadeira. E às vezes a gente corre o risco na nossa vida de ser o galho, né? De queremos estar unidos em tantas videiras que não são verdadeiras, que não têm a plenitude das coisas, que só Jesus tem. E aí ele apresenta Deus Pai. Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos, os ramos. Mas aí então é preciso o agricultor, que é o Pai. E Deus Pai faz duas coisas. Com o ramo e o galho que não dá fruto nenhum, ele corta, ele poda para secar, para ser jogado fora, para ser lançado no fogo. Mas no ramo que dá fruto, o agricultor também não fica passivo. Ele faz alguma coisa. Quando Deus encontra um filho que está enxertado em Jesus e que dá fruto, Deus ainda faz algo, que é podar, para que dê mais fruto ainda. Olha o que disse Jesus, todo o ramo que em mim dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E aqui, quem sabe, a gente pudesse refletir um pouco os nossos sofrimentos e as podas que essa vida nos traz. Talvez, minha gente, muitos dos nossos sofrimentos não seja porque estejamos longe de Deus. Mas, pelo contrário, em Deus, muitas nossas contrariedades, cruzes, sofrimentos, decepções, derrotas, quedas, são um modo pelo qual Deus vai nos limpando e podando, justamente para que a gente dê mais fruto ainda. Deus Pai é o agricultor que vem nos podar, que vem nos purificar, para que a gente dê ainda mais fruto. Quem sabe aqui não está a resposta para essa pergunta que eu e você fazemos tantas vezes. Mas, poxa vida, eu faço tudo certo, eu rezo tanto, eu sou bom para os outros, olha só o que me aconteceu, olha esse sofrimento que veio, por que isso, cadê Deus? Olha, justamente porque estamos fazendo tudo certo e dando alguns frutos, é que Deus vem e poda e limpa, para que a gente dê ainda mais frutos. E aí Jesus só nos pede, permanecei em mim, sem mim nada podeis fazer. E o nosso desafio, meus irmãos, hoje e sempre, é permanecer no Senhor, não sermos nós mesmos a nos auto-amputarmos, vamos dizer assim, da videira verdadeira que é o Senhor. Foi isso que ele disse aqui, quem não permanecer em mim vai ser lançado fora, mas se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que quiseres e vos será dado, porque nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem muitos frutos e que se tornem meus discípulos. Olha, quem de fato está em Jesus, pode tomar posse dessa promessa, peça o que você quiser, porque quem permanece em Jesus, no fundo, quer pedir o quê? Quer pedir para dar muito fruto? Quer pedir para se tornar discípulo do Senhor? Que essa seja a nossa oração hoje, uma oração confiante. Peçamos com fé, Deus não nega isso aqui. Se você e eu pedirmos, Senhor, que eu possa dar muitos frutos, que eu possa ser verdadeiro discípulo de Jesus, tenhamos a certeza que para essa oração o Senhor sempre vai dizer sim. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.